O sonho de muitos adolescentes é brilhar nas passarelas e capas de revistas, mas seguir a carreira de modelo não é tão simples quanto parece. Em Cachoeira do Sul, um jovem encontrou o caminho certo e uma adolescente de Venâncio Aires também quer seguir estes passos. Luiz Afonso tem 17 anos, 1,88m, foi lançado no mundo da moda em 2007 e mora em Milão, na Itália. É uma grande mudança de todos os costumes e ter a sua rotina totalmente desregulada, mudar tudo, não ter a mesma hora de comer, mudar todo o seu tipo de alimentação e acabar que tu chega e não conhece ninguém, tu tem que... é como um começo de vida, né? Kellen tem 14 anos, 1,76m, é considerada uma das mais novas promessas top do Brasil. Eu me sinto muito feliz porque desde pequena eu tinha um sonho, ser modelo. Luiz Afonso já assinou o contrato com quatro grandes agências internacionais de modelos, uma do Brasil, outra dos Estados Unidos e duas da Europa. Deixou a família em Cachoeira do Sul, mudança que está dando certo. Vou voltar para lá, agora mais uns 15 dias no Brasil, volto para lá para fazer as semanas de moda em Paris e Milão. Kellen mora em Venâncio Aires. Há dois anos está sendo preparada pelo Roger para ser top. O futuro é o centro do mundo da moda, a Europa. Os primeiros passos de uma longa caminhada e estes primeiros passos já foram bem sedimentados. Minha mãe e meu pai sempre me apoiaram. Minha mãe no início vai estar junto comigo para depois poder me virar sozinha. Tem que ter muita força de vontade, né Larissa, para sair de casa. Muito legal, boa sorte a eles. Minha mãe no início vai estar junto com a minha mãe, né Larissa, para sair de casa, né Larissa, 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 né Larissa